Tanta coisa pra acontecer de novo, acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás, e pra mim tanto faz e pra mim tanto Ele tá curtindo, ele é porra Aí leque, pode espalhar pra geral, esse é o canal do PL Máximo Tá maluco, só lança as bravas porra Ele tá curtindo, ele é porra E ela se senta pra mim, eu não resisti Essa noquinha sentando é o ferido Aí leque, pode espalhar pra geral, esse é o canal do PL Máximo Tá maluco, só lança as bravas porra Só basta vocês nos sentar Que os cria tá no bote da raca Só basta vocês nos sentar Tanta coisa pra acontecer de novo, acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás, e pra mim tanto faz e pra mim tanto É em jogo aniversário, é bem gostoso É em jogo aniversário, é bem gostoso Ele tá curtindo, ele é porra E ela se senta pra mim, eu não resisti Essa noquinha sentando é o ferido Basta me ligar que eu vou brincar na tua cama E deixa um olhar com as ganas toda bamba Só basta você nos sentar Que os cria tá no bote da raca Só basta você nos sentar Que os cria tá no bote da raca Tanta coisa pra acontecer de novo, acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás, e pra mim tanto